Fato é pessoal, eu acho que todos os anos aqui no YouTube surge algo bem diferente e misterioso Se tu é só um pouquinho mais velho, tu já se lembra do WebDriver Torso Um canal bem misterioso que só acontece isso aqui nos vídeos Pulando alguns anos pessoal, em 2020 a gente conheceu o 2020 Vision Esse canal aqui foi muito polêmico de fato mano, porque eu queria fazer era meio imoral Ou quem sabe, até na verdade sobrenatural Esse aqui é o canal atualmente, ele tem 370 mil inscritos e ele bombou por conta desses vídeos aqui Pelas thumbnails a gente já consegue ver um olho laranja ali com uma data E o nome aparentemente de uma pessoa famosa Acreditem se quiser pessoal, mas exatamente a data que aparecia nos videozinhos de 6 segundos Era literalmente a data que o famoso morria Só que assim, os vídeos não eram postados tipo posteriormente a morte do famoso E sim, na verdade, dois anos antes Então é meio sinistro né mano, como é que ele previa a morte? Supostamente esse canal aí tinha previsto um monte de morte de um monte de famoso cara que iria morrer em 2020 E daí chegando o ano de 2020, isso aí realmente bombou muito Só que hoje em dia a gente já tem a resolução aqui do que realmente aconteceu de fato Porque esse canal aí fez um face review Ou seja, mostrou o rosto né E ele contou tudo certinho o que aconteceu, na verdade é bem interessante E esse aqui é o rosto do maluco que criou o canal Ele é muito genial mano, porque é o seguinte Aparentemente ele criou um script em 2018 que pegava mais de 5 mil nomes de famosos lá do Wikipedia E tudo de forma automática também transformava em vídeo Só que ao contrário do que a gente consegue ver hoje em dia não eram vídeos de 6 segundos E sim de mais ou menos 37 minutos E o motivo do 37 minutos é o seguinte Nesses vídeos aí não tava só um dia do ano, mas sim todos juntos Ou seja, eram 365 dias Cada dia sendo 6 segundos Depois do vídeo postado grandão assim, quando algum famoso morria Ele ia lá no gerenciador do YouTube e simplesmente recortava todos os dias que ele não morreu Então ficava só o dia que o famoso morreu, sacanagem né mano Mas resumindo, eu acho que bastante o cara é um gênio Eu queria muito ter pensado nisso aí antes, cara caramba Entretanto, gente, vocês já viram na thumb e no título desse vídeo aqui Tem um canal novo na área que eu acho que é bem estranho Que se chama Countdown Contagem Regressiva 3 meses atrás foi postado esse vídeo aqui chamado Som Ou seja, em breve Basicamente apareceu um monte de número assim em ordem decrescente E no final uma ampulheta E depois disso a contagem começou e o próximo vídeo foi postado Basicamente é sempre o número, o barulho de um sino e assim continua 99, 98, 97 E agora em 3 meses de postagem mano Meu Deus, finalmente se encontra no 10 Em nenhum momento aparentemente teve algo diferente assim nos vídeos É sempre mesmo a mesma coisa O número muda, o sino toca, é bem discreto também A não ser na verdade uma vez que mudou Que foi no vídeo mais famoso deles até então Que é o 69 E por que que será que esse número é o mais famoso né mano Que coisa aleatória Será que é uma coincidência mano, não A humanidade tá perdida Mas com vocês Olha só mano, tem até uma risadinha no fim Aparentemente até então esse é o único diferente Eu não sei vocês cara, mas isso aí realmente me deixa muito curioso O que diabos mano vai acontecer quando chegar no zero, tá ligado? Será que o mundo vai acabar? E será que a própria pessoa que criou mano Tem noção do que vai acontecer aqui 10 dias? Porque imagina, as vezes o cara criou só pra chamar atenção assim sabe? Só que deu certo mano, muita visibilidade de todo mundo falando sobre isso E agora o maluco tá em choque Porque realmente ele tem que entregar algo que as pessoas gostem, tá ligado? Entretanto mano, eu tenho quase certeza 99% de certeza que eu sei o que vai ser Olha só a investigação mano Na aba sobre dele tá escrito o seguinte Uma contagem regressiva pra algo especial Beleza, mais uma informação que diz que tem algo interessante vindo aí né Além da contagem Na descrição de todos os vídeos mano Não tem simplesmente nada sabe? Ele não passa nenhuma informação mesmo Nos comentários o pessoal meio que criou uma comunidade mano Que eu acho que é bem legal Por exemplo na contagem número 10 aqui Que é quando eu tô gravando esse vídeo? O pessoal começa a fazer um resumo assim nos comentários do que aconteceu no vídeo Tipo, olha só A morte do número 11 foi trágica É triste saber que nunca mais vamos ver ele novamente Nunca sentimos sua falta Mano que interessante Mas antes de eu falar pra vocês o veredito do que eu acho que vai acontecer Tem um outro canal que é o Count Up Que é literalmente o inverso desse que a gente tá vendo Claro totalmente ele foi uma inspiração porque o outro bombou sabe? Só que em vez de usar números descendo eles estão subindo Até onde será que vai subir tá ligado? Até um pouco sem sentido na verdade Mas pra gente resolver realmente o mistério desse canal gente Eu acho que é muito importante a gente pegar a única informação que esse cara dá pra gente E ver assim da forma mais lógica possível que é o seguinte Literalmente mano cada número é um dia Então certamente a gente tá esperando um dia específico Na aba sobre ele disse que vai ser muito especial Mas será mesmo? Se a gente somar mano faltam 9 dias Hoje né no dia 23 que eu tô gravando aqui Eu vou postar no dia 24 então vai faltar 8 dias eu acho né Se a gente pegar o calendário aqui mano e avançar 8 dias pessoal Vai cair exatamente mano no dia 1º de abril E é da mentira tá ligado? Da trollagem Então sim certamente mesmo eu acho que isso vai ser uma grande pegadinha enorme Que enganou todo mundo por 100 dias assim esperando algo sabe? A não ser olha só o plot twist gente Que o dono do canal queira que a gente pense que vai ser uma pegadinha porque vai ser no 1º de abril Mas na verdade ele vai soltar algo bombástico assim ou sei lá mano Eu quero muito teorizar com vocês cara então por favor comentem aí Se inscreve no canal também na moral dá like aí mano tudo isso E na moral se tu é meu inscrito mesmo mano vai no comentário fixado aí E passa no meu canal que te ensina a crescer no youtube Se inscreve lá mano bora pegar 100 mil logo Até a próxima aí Tchau